Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um vídeo faça e venda para vocês e dessa vez é um bolo salgado de frango no pote, então se você quiser saber todos os detalhes e como que eu fiz vem comigo então nós vamos começar cozinhando as batatas, aí eu tenho um quilo de batata e coloquei uma colher de café de sal, vou deixar cozinhando até amolecer totalmente as batatas, que vai ser para o purê, tá bom? E na minha panela de pressão eu já tenho dois peitos de frango com caldo quinol, coloquei dois caldo quinol de galinha e folha de louro, lembrando pessoal que o meu peito de frango já limpei bastante com limão, tá bom? E coloquei também um pouco de tempero baiano, mas é totalmente opcional, você vai fechar a sua panela de pressão e quando começar a pegar a pressão você vai contar 15 minutos, aí você desliga o seu fogo, tira todo o caldo de dentro que restou e deixa apenas o seu frango, aí você vai verificar se está na pressão para não causar nenhum acidente como eu fiz aí e vai começar a balançar para cima, para os lados, para baixo, essa técnica aí pessoal, essa dica na verdade é para que o seu frango, que você consiga desfiar o seu frango, tá? Totalmente. Aí você verifica a pressão novamente antes de abrir e é importante que não tenha nenhum caldo, tá pessoal? Para você fazer isso daí, tem que estar apenas o seu frango dentro da panela de pressão e olha o resultado, ele fica totalmente desfiado e é importante que o seu frango ainda esteja bem quente para você conseguir fazer esse processo, tá bom? Agora, para dar um sabor para o meu frango desfiado, eu tenho aí três dentes de alho, tenho também uma cebola média picada e vou levar para rechear um pouco no azeite, eu não vou deixar dourar, mas se você quiser também não tem problema. Agora eu vou acrescentar um tomate pequeno, picado e vou mexer também. Vou colocar um pouco de tempero baiano, mas também é totalmente opcional, você pode colocar também pimenta do reino, tá bom? E vou colocar uma cenoura média ralada com alguns pedaços de azeitona para dar um sabor a azeitona no meu frango, tá? Mas tudo que eu estou colocando, pessoal, é opcional, se você não gostar, você não coloca, tá? Aqui eu tenho 150 ml de molho de tomate, porém eu coloquei nesse molho de tomate um pouco de ketchup, porque fica mais gostoso e dá um sabor muito bom no frango, mas é opcional também, se você quiser, você usa somente o extrato de tomate, que é o molho, né? Para dar uma cor aí no seu frango. Agora eu vou colocar todo o meu frango desfiado e olha como que ele ficou bem desfiado, pessoal. Lembrando que se na hora que você abrir a sua panela de pressão, ele ainda tiver alguns pedaços, você fecha ela novamente, começa a balançar a panela para desfiar totalmente, tá? Se ficar alguns pedaços ainda. E agora eu vou colocar um pouco de cheiro verde, esse aí é coentro, tá? Mas você pode usar outro também, se você quiser, é claro. E agora eu vou acrescentar um copinho de requeijão, aquele de 200 ml, tá? Se você quiser, no lugar do requeijão, você pode colocar uma caixinha de creme de leite. Isso aí vai ajudar a ficar mais cremoso, né? E ficar mais molhadinho o seu recheio de frango, para não ficar aquele recheio seco. E nesse momento você já verifica o sal, tá? Se você quiser, se tiver faltando sal, você acrescenta. Eu não precisei, porque eu coloquei dois caldos quinoa, mas aí você verifica antes, tá bom? Aí agora eu já amassei as minhas batatas, agora eu acrescento uma caixinha de creme de leite, mas pode ser também um copinho de requeijão. Eu não uso leite normal, pessoal, porque eu acho que azeda mais rápido, principalmente se você for vender, tá bom? Mas se for para fazer para casa e você quiser usar o leite normal, tudo bem, pode usar. Agora, com o auxílio de uma batedeira, eu vou bater bem, para que não fique nenhum pedacinho da batata, tá? No meu purê. E agora você verifica o sal também, se precisar de sal, você acrescenta um pouco a gosto. E esse é o resultado. Agora eu tenho algumas opções aqui, que você pode colocar em cima do seu bolo salgado. Eu tenho azeitonas, tenho milho, tenho cenoura, ketchup, batata palha, mas são apenas algumas opções. Você pode colocar ervilha também. E aqui eu já tenho o meu pão de forma. Eu vou tirar todas as bordas dele. Tem alguns mercados que já vendem sem bordas, mas se você quiser fazer para vender, não vale a pena você comprar sem bordas, porque é mais caro, tá bom? E eu tenho agora aqui uma embalagem, ela é de 250 ml. E eu vou montar os meus bolos nessa embalagem, tá bom? Mas você pode usar outras também. Então nós vamos começar com a montagem. Aí primeiro eu coloco o purê de batata. Depois, em seguida, eu venho com o meu pão de forma. E como vocês podem observar aí, pessoal, a minha embalagem, ela é um pouco estreita embaixo, mas larga em cima. Então aí eu tive um pouco de dificuldade de colocar o meu pão. Mas se vocês usarem da mesma embalagem, é só vocês cortarem essa parte de baixo na mesma medida do seu pote. Porque aí você não vai ter problema, tá? Aí agora eu tenho uma calda, que é a mesma que eu usei, eu cozinhei o meu frango. Então na hora que eu tirei a calda, eu reservei, tá? Da panela de pressão. E vocês, antes de colocar aí, para umedecer, vocês experimentam. Para ver se não ficou muito salgada. Se tiver com muito sal, é só colocar um pouco de água, para não ficar muito salgada, tá? Eu umedeci o meu pão. É importante umedecer, senão fica muito seco, tá? E você coloca uma quantidade boa aí de recheio, né? Eu coloquei uma colher bem cheia e mais um pouco. Porque como é uma camada só de recheio, é importante que fique bem recheado para agradar o seu cliente. Agora eu venho com a última camada do meu pão de forma. E essa parte de cima eu já não tive dificuldade, como vocês estão vendo. Porque a minha embalagem, a parte de cima, ela é mais larga, né? Agora eu vou umedecer. Não precisa molhar muito, tá, pessoal? É só para umedecer mesmo. E venho com a minha última camada também do purê. Agora eu vou colocar um pouco do ketchup. É opcional, tá, pessoal? Tudo que eu vou fazer aí agora é opcional. Tá, você coloca cenoura ralada se você quiser. Coloca milho se você quiser também, tá? Eu tenho algumas azeitonas aí que é só para enfeitar mesmo. E se você fizer realmente para vender, você pode fazer variado. Alguns você coloca milho, outros não, porque nem todo mundo gosta, tá? Agora eu vou montar mais um, que eu vou colocar batata palha para vocês verem, tá bom? E agora vai uma dica para vocês. Se vocês forem vender na rua, é importante que vocês saiam com uma bolsa térmica ou com uma caixa de isopor. Porque assim vai conservar os seus bolos salgados, tá bom? E também a validade dele são de três dias na geladeira, tá? Então aí dá para vocês fazerem para vender. E também pesquisem, pessoal. Se de preferência, se você puder comprar em atacado, é melhor. Porque assim o seu lucro vai ser bem melhor, tá bom? Então pesquise bastante os preços antes de vocês comprarem. E assim vocês vão conseguir chegar num valor aí para vocês terem um lucro bacana. Eu vou deixar sugestões de preços aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas se eu não falei algo aqui nesse vídeo, que você ficou na dúvida, é só vocês deixarem aí nos comentários que eu respondo, tá? E nesse pote eu coloquei cenoura, milho e agora eu vou colocar batata palha. Mas eu aconselho a vocês que vão vender, não colocar batata palha num pote, porque ela começa a murchar, tá? Então já já eu vou dar uma dica para vocês, para que vocês vendam com a batata palha separada, porque assim na hora que chegar nas mãos do cliente, o cliente coloca na hora que ele for comer, e a batata palha vai continuar crocante, tá bom? E esse foi o meu rendimento, tá, pessoal? Me renderam 17 potes. Foi um rendimento muito bom. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o curso que eu tive, tá? Aí agora vai uma dica para vocês da batata palha. Algumas regiões chamam esse saquinho de gelinho, outras de geladinho. Então você coloca aí no saquinho, na hora que você entregar para o cliente vai estar bem crocante, tá? E também coloca nesse mesmo saquinho uma colher, porque assim embalado fica mais higiênico para você vender. E também aqui eu tenho um adesivo com a fabricação e validade. É importante que você coloque nos potes para o cliente saber o dia que foi feito e a validade dele, tá? E lembrando, pessoal, que eu coloquei batata palha em todos os potes, porque eu fiz para a minha família aqui mesmo, tá? Esses não foram para vender. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, aproveite e deixe o seu like, compartilhe com seus amigos também, tá? E se você quer ver mais vídeos assim de faça e venda, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou trazer para vocês. E eu desejo boas vendas para todos vocês e que vocês ganhem bastante dinheiro, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!